Você sabe o que acontece com os animais de rua? A Upar é uma organização que cuida exatamente desses bichinhos. O Indeá Notícias foi conhecer o trabalho feito lá e mostra agora pra você. A Upar, União Protetora dos Animais de Rua, existe há quase 12 anos. O trabalho começou com um grupo de voluntárias que recolhiam e cuidavam de cães de rua em suas próprias casas. Hoje, a União conta com cerca de 150 animais que estão disponíveis para adoção. Desde filhotes aos velhinhos, todos à procura de um novo lar. Então, o Upar existe há aproximadamente 12 anos. Os trabalhos iniciaram com um grupo de voluntárias que recolhiam cães maltratados, atropelados, cadelas prenhas e filhotes. Cuidavam em suas próprias casas e depois iam até feirinhas de doações para que fossem feitas doações responsáveis. Uma delas se sensibilizou e resolveu ceder o espaço para que a ONG fosse criada. E, desde então, a ONG só tem crescido e está junto conosco há mais de 12 anos. Muitas vezes são abandonados aqui na porta do nosso abrigo. Outras vezes nós encontramos cadelas prenhas, filhotes abandonados, cães atropelados e maltratados. Acabamos recolhendo das ruas e trazendo até o abrigo. A Upar recolhe alguns gatos. Não é o nosso forte, porque o nosso gatil é um gatil pequeno, não é o gatil que comporta muitos animais. Porém, nós não conseguimos abandoná-los e nós recolhemos para que também sejam feitas adoções responsáveis no futuro. Por ser uma associação sem fins lucrativos, a Upar depende da ajuda da população para manter os tratamentos que os animais precisam. Existem diversas formas para ajudar e nem todas envolvem dinheiro. Para você apadrinhar o cachorro, você precisa vir aqui, conhecer, escolher algum cachorro. E a gente pede que seja feita a doação mensal de um saco de ração. E também anual de dar vacina. Você fica responsável pela vacina e ração do cachorro. A gente sempre está precisando de doações, materiais de limpeza, a própria ração, que às vezes não é suficiente, das madrinhas. E acho que o mais legal é vir aqui e doar o tempo. O seu tempo, aplicar aqui com os cachorros é bom para você e para o abrigo também. A gente faz mutirão de limpeza todos os domingos e aumentou muito o serviço nos últimos tempos, nos últimos meses. Então a gente está precisando de muito voluntário todos os domingos, a partir das nove da manhã e até uma da tarde. Todos os sábados são realizadas feirinhas de adoção em algum ponto da cidade. Mas o foco dessas feiras são os filhotes e os cães com certa idade ficam para trás. Esse é o caso do bug, que chegou até a ONG faz alguns meses muito debilitado. E hoje já está pronto para adoção. O bug é um cachorro que foi espancado. O antigo dono dele jogou ele dentro de uma caçamba, achando que ele estava morto. E aí o que aconteceu? O pessoal jogou lixo em cima dele, porque acreditavam que ele estava morto. Até que descobrindo que ele estava vivo, o pessoal da UPA recolheu, cuidou dele, passou por procedimentos de veterinário. E hoje ele está aqui conosco. Então assim, o nosso apelo para a população é que ele, no finalzinho da vida dele, consiga um lar ideal, consiga carinho, consiga amor. Porque ele já sofreu demais. Ele é um cão extremamente carinhoso e mesmo depois de tudo que aconteceu com ele, ele ainda confia no ser humano. A UPA também realiza vários eventos para angariar fundos e conscientizar as pessoas sobre os cuidados com os peludos. A diretora de eventos da ONG, Daniela Soster, faz um convite a todos que quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho que eles realizam. O par agora no mês de julho tem dois eventos. No dia 19 de julho tem uma caminhada de inverno, que iniciará às 9 horas no Parque Ecológico, ao lado do Coco, no estacionamento. Essa caminhada, ela será um momento de integração da equipe, de divulgação à população dos nossos cães. Após essa caminhada, será feita uma feirinha de doação, lá no estacionamento do Parque Ecológico mesmo. E também divulgaremos o nosso evento principal anual, que é a Festa Julina da UPA, que será no dia 26 de julho, a partir das 5 horas da tarde, lá no Campo do Cruzeiro, Escolinha de Futebol. Em relação aos outros eventos, às curiosidades da ONG, é interessante estar acessando o nosso Facebook, que é o Par União Protetora dos Animais de Rua, ou o nosso site, que tem ligação direta, que eu posso estar respondendo para vocês a melhor maneira de ajudar, que é o www.parindaiatuba.com.br. E aí E aí